O nome do canal? Killing Mateus Ah, o nosso canal? Killing Mateus with Screams E o Pra Fazer Mais seria Doing More Funciona Ou To Do More Oi, eu sou o Mateus E eu sou o Guigo Nós somos o canal Matando Mateus a Grito E hoje estamos de volta aqui no Pra Fazer Mais Pra falar sobre palavras em inglês e termos em inglês Por se aí você fala inglês, talvez você pode até achar que não fala Mas no seu dia a dia você fala várias palavras Sim, palavras importadas na verdade, né? Que o Brasil importou E acaba que assim, a gente poderia até usá-las em português Mas acaba que a gente fica usando tanto em inglês Que elas ficam basicamente brasileiras também Sim, a gente realmente adota elas Tem umas que é até difícil de substituir Porque elas entram tanto no vocabulário brasileiro Que as pessoas acabam falando a palavra em inglês Às vezes nem sabem que é uma palavra em inglês No mercado de trabalho, por exemplo, utiliza-se muito as palavras em inglês Quem trabalha em escritório sabe Principalmente se você trabalha em uma startup Já temos aí, é, briefing, call, smart thinking Ai, tudo E toda, gente E inclusive quando você vai fazer compras também Então aqui a gente vai trazer o melhor do dicionário Pra gente poder analisar algumas dessas palavras que vieram lá de fora dos Estados Unidos Mas que a gente fala aqui e conversar um pouco sobre o significado dessas palavras E sugerir, né, mudanças, gente Vamos sugerir, né, versões em português Traduções exclusivas Traduções A gente vai criar aqui agora pra vocês traduções Pra gente poder substituir essas palavras Gente, ninguém mais vai falar boa É cumbuca O inglês, as palavras em inglês já entraram tanto na nossa cultura Que elas já chegaram até as gírias Como, por exemplo, não é que não é apenas uma gíria, né, mas a palavra show Mas muita gente utiliza essa palavra até hoje como uma gíria, né, gente Pra fechar um assunto assim, a show É Assim como também o ok Top Top Tamosíssima Como a noite de Paris Sim Por exemplo, fui uma pessoa que comecei a falar top de forma irônica Agora já não é mais irônica É Por exemplo, ela começa a virar Toperson É, começa a virar um É Top, topíssimo, toperson, sabe E vai crescendo, a gente não tem limites pra parar Showzão Showzaço Showzaço Show de bola, sabe Show de bola Já mistura os dois Já mistura português com inglês, sabe Gente, não tem limites aqui no Brasil E o show, né, é uma palavra que ela tem uma tradução Mas a gente já entende, assim, o show como uma coisa específica Que parece que até não funciona muito Que é o espetáculo Normalmente espetáculo me lembra de teatro Pois é, a gente já não pensa a mesma coisa, sabe É Deixa aqui nos comentários, gente Qual seria, né, no lugar de espetáculo Qual seria uma boa tradução pra show Uma palavra que se utiliza muito no Brasil ainda Apesar da gente já ter a sua versão em português É o hot dog Normalmente você vai no supermercado É salsicha para hot dog É Que tá escrito Olha só Quando você vai comprar um cachorro quente O cachorro quente é mais barato que o hot dog Entendeu? Ah, porque a gente faz As pessoas fazem o quê? Pegam a palavra ali em inglês Aproveita pra vender mais caro Sim, não é um cachorro quente É um hot dog E ainda vem acompanhado de uma coisa Que é o termo gourmet Ou seja, né Você já faz um combo É hot dog gourmet, a gente, tudo em inglês Tudo pra o quê? É o mesmo produto Só que aí você pode fazer isso pra acrescentar valor E vender mais caro Sim, vai ser cobre em dólar Gente, essa Eu não preciso nem sugerir uma versão, né Porque a gente já sabe Gente, cachorrinho quente Podemos criar novas versões Até mais carinhosas Totó quentinho Nossa Outra palavra em inglês também Que a gente fala muito aqui Pelo Pra Fazer Mais E nós vamos falar aqui mais uma vez É o like Que é uma palavra que também vem de fora Mas que a gente sempre pede pra vocês Deixarem o like E deixar curtindo aqui no vídeo Que a partir de agora vai ser o gostei É, o gostei aqui no vídeo Deixe o gostei, gente Um dedão Quem se lembra dos primórdios, né E do YouTube, gente Provavelmente quando eu comecei A dar monitoria de inglês Que era, né O vídeo que viralizou Do YouTube Não, YouTube 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 Não lembra desse momento? Não lembro É a nossa versão, gente Em vez de falar YouTube A gente pode falar também YouTube Sabe? Falando de nomes, gente Em vez de, por exemplo Rainha Elizabeth Aqui no Brasil É Betinha É Betinha É Betinha pros íntimos Outra palavra que veio de fora Que a gente usa aqui Muito tranquilamente E já está na ponta da língua De todas as pessoas É a palavra milkshake Que traduzindo seria Leite batido Leite batidinho Leitinho batidinho Batidinha de leite É que leite batido Dá uma ideia De um lanche de vó Tipo a minha A sua vó falando Ah, eu vou lhe fazer um leite batido Assim como Quando, por exemplo Você vai pedir um hot dog E ele é mais caro Do que um cachorro quente Eu acho que o milkshake Também segue pela mesma lógica Eu acho que o milkshake É uma palavra Que vende como um produto Com mais valor agregado Assim Tipo uma coisa mais chique Gente, e seguindo a mesma lógica De uma palavra Assim que você utiliza Para vender uma coisa Assim mais cara Às vezes adicionar um valor Você também pode usar A sua cabeça aí E criar o seu produto E fazer o seu próprio nome Porque aí você Talvez é um produto Que todo mundo já conhece Sim Mas você traz um valor novo Sabe, você dá um Churros gourmet Por exemplo Porca gourmet Qualquer coisa Acrescentar a palavra gourmet É, gente Você pode fazer a sua criação aí Tem algumas outras palavras Que eu acho que começam A ficar um pouco mais difícil De fazer uma tradução Como pra mim Pelo menos Eu acho o caso Da palavra fitness Que é aquela pessoa Fitness pode ser Coisas relacionadas a esporte Se você chama uma pessoa De fitness É aquela pessoa Que pratica muitos esportes Que faz atividades físicas Exercícios Como seria uma tradução? Essa eu acho difícil Tá vendo? Ela tá tão entranhada Que a gente nem arrumou Um substituto praticamente Eu acho, sei lá Frita? A pessoa frita? Nossa, é muito difícil Muito difícil Esportista Não faz sentido muito assim Gente, use a criatividade De vocês aí nos comentários Como que a gente pode traduzir A palavra fitness Com um jeitinho brasileiro? Fritnes Fritnes Olha só, tá vendo? Criações em tempo real Maromba Maromba Olha só, gente Perfeito A produção Que acabou de Maromba 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 Você entende? Mas eles são os conceitos Da sua cabeça Conceitos da minha cabeça Estou aqui conversando Eu comigo mesmo Mas eu sinto que maromba Maromba me lembra muito Uma pessoa muito malhada E fitness Não necessariamente É E a palavra fitness, ela é engraçada Porque ela entra em contextos assim Que talvez ela nem mesmo faça muito sentido Mas acaba fazendo, por exemplo As pessoas vendem muito marmitinha fitness Não é a marmita que vai pra esteira na cadeia Correndo, vai dar uma marmitinha saudável Fitness vira meio que um guarda-chuva Pra um estilo de vida Ou seja, gente, a partir de agora A marmita marombinha Marmita, nossa, é um bom nome esse Olha só, cheio de R, marmita marombinha, gente Marmita marombinha Aproveita, gente, nós estamos dando, ó Pega aí, ó, pega as ideias O preço que se paga é se inscrever É o mínimo que você possa fazer Se você vai utilizar no nosso site Ah, se quiser Ah, me dá dinheiro também Agora pra vocês que já falaram muito pra gente Que adoram assistir os vídeos do Pra Fazer Mais Jantando, chegou o seu momento Quem sabe você já fez um delivery, né Que já é uma palavra em inglês De um fast food Ou seja, gente, são combos, assim Começa a virar uma quimera de inglês Assim, a palavra em cima de palavra O self-service, gente Já tem uma tradução Que é o... Muitas pessoas já falam que é o serve-serve Sabe? Perfeito Eu adoro essa palavra A minha avó fala assim Toda vez que eu tô com a minha avó Eu não vou corrigir de forma alguma Porque eu acho que é legal, assim Essas criações de palavras Então eu sempre falo Vó, vamos sim no serve-serve Eu já escutei... Eu já vi um restaurante que chamava Pegue-pague Pegue-pague É um bom substituto pro self-service Pegue-pague Mas assim, pra mim Acima do serve-serve não há É, não, não há Não há É uma tradução perfeita É, tem o shopping, por exemplo Também é outra palavra Que veio de fora Mas shopping eu sinto que as pessoas já... Talvez seja uma das palavras em inglês Que tá mais entranhada, assim, eu acho É, porque ninguém fala Vou ao centro de compras Ninguém vai falar Ninguém fala isso Agora uma coisa que muita gente fala também É galeria Mas galeria Seria um shopping pequeno É, porque, gente Quando o shopping, coitado Ele não atende as grandes expectativas, assim Infraestrutura, sabe Tem o cinema É, mais caidinho Mais capenga Tadinho Ele não merece... As pessoas não gostam nem de chamar de shopping Aí vira galeria Que você já sabe muito bem do que se trata Sabe? E shopping também, né Assim como várias outras coisas Com as palavras em inglês Só de estar em inglês Os preços já vão lá pra cima Sim Então aí, ó As galerias, gente Tão muito à frente já nisso Porque normalmente as coisas são mais acessíveis São mais baratas Às vezes pode ter a mesma loja numa galeria Em um shopping E o preço vai ser diferente Ou às vezes também pode ser uma galeria gourmet Aí você pega e mescla as coisas E deixa nos comentários também Pra todas que a gente vai citar, gente As versões de você Qual tradução você faria? Ou então como essa palavra falava no seu estado Na sua cidade, né Porque às vezes varia Uma palavra, né, gente A gente também tem os falso cognatas O que se você não sabe o que é um falso cognata São aquelas palavras que são em inglês E ela parece muito uma palavra em português Mas não significa a mesma coisa Mas não significa a mesma coisa Que é o caso, por exemplo Da palavra push em inglês Que confunde muita gente Até quem fala inglês há muito tempo Porque você vê numa porta falando push Você já pensava, tem que puxar Mas é o oposto Tem que empurrar Mas é sacanagem também A pessoa que bota a placa de push e pull Aqui no Brasil, né É pedir pra pessoa bater a cabeça na porta É, não, não tem como E falando em open, gente Uma novidade que a gente tem aí No mercado bancário É correto esse termo? Mercado bancário? No universo dos bancos, gente É o open bank Que o que é um open bank? O open bank é um serviço Em que o cliente de um banco Pode abrir os seus dados bancários Para outra instituição Que ele quiser Assim, gente Para você entender melhor Siga as redes sociais do Banco Punk Que lá tá tudo explicadinho pra você Quem sabe, né Você se interessa por essa novidade Outra palavra Que muita gente já está habituada a falar É a palavra playlist Que o que seria? Uma lista de reprodução? Uma fila de reprodução? Sim, e hoje em dia com esse negócio De consumir música pela internet Fica mais fácil Streaming, né Streaming seria transmissão Serviço de transmissão Pela internet Streaming Aqui no Pra Fazer Mais Nós temos várias playlists Por exemplo Que vocês podem explorar, gente Com assuntos específicos Como, por exemplo A SOS Grana Temos também a Desenrolistas Temos a Já Estive na Pior Que eu acho que é a minha favorita E deixa aqui nos comentários, inclusive Qual é a sua playlist favorita E também, por que não Sugestões pra playlists novas Você pode assistir aí na sua TV espertinha No seu celular inteligente Hoje em dia você pode assistir o YouTube até na geladeira Pode mesmo Mas é verdade, pode Ai, gente Essa coisa é tão curiosa Eu já trabalhei numa startup Que utilizava várias Várias palavras em inglês E eu não consigo esquecer uma vez Que o meu chefe Meu ex-chefe Disse que ele tinha comprado um cachorro E ele te comprou Um curso de smart thinking Para o cachorro Para o doc Eu fiquei perplexo, assim Eu pensei, ainda é possível, gente A que nível chegamos? Bom, gente Nós estamos no Brasil, né? Então a gente precisa realmente Não tecer as palavras em português Mas, né? Não tem como negar Que o inglês tomou conta já Do nosso país E às vezes, né? Valoriza muito aí Para o seu currículo Alguma coisa Você fazer um curso de inglês Você tem a possibilidade De ganhar descontos Através do Banco Pan Para você fazer seu curso de inglês De espanhol E de várias outras coisas também E aí você vai aprender Não só essas palavras Que nós estamos falando aqui Mas muitas outras De diversos idiomas Palavras que formam frases Que formam parágrafos Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mas eu quero saber de vocês Quais são as traduções Que vocês fariam Para todos esses termos Que nós falamos aqui Ao longo do vídeo E a gente quer saber também Outros termos Que nós não citamos Mas que estão completamente presentes Já na nossa vida Não esquece de deixar um gostei Aqui nesse vídeo Para que a gente volte aqui no Banco Pan Com mais vídeos para vocês E também não se esquece De se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações Para receber notificações De vídeos novos Sempre que a gente aparecer aqui E até o próximo vídeo Tchau Meu nome é uma tradução De que? Em inglês Meu nome é... Nossa, eu falei e esqueci E se você tiver em dúvida Por exemplo Se uma palavra é em português Ou em inglês Gente, volte para a aula Da Tia Terezinha Lembre-se da etimologia Da palavra Não é mesmo? Nossa, que palavra chique Etimologia Gastou, hein? Fitness, por exemplo Acaba com dois S Existe dois S No final de uma palavra Acredito eu que não Ah, eu ia falar não Mas eu até fiquei com medo A não ser que seja, por exemplo Onde o brasileiro gasta Toda a sua criatividade Que é na hora de dar nome A seus filhos Catline, adoro Sabe? Usa todas as letras possíveis O meu nome foi traduzido De William para Guilherme Nunca entendi Provavelmente Tem alguma explicação lógica O meu também tem a tradução É um nome bíblico, né? É, então aí virou Mas parece Provavelmente é uma palavra em inglês Que foi traduzida E virou Mateus Em português Ou seja, é a tradução De uma 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 tradução